É isso aí, é isso aí, meu povo! Salve, salve, minha harmonia! Salve, salve, envia tudo, caravão! Alô, minha vela guarda! Alô, meus compositores! Vila de fascistas! Alô, Dinho, alô, Jack! E a comissão de frente, alô, Márcio Moura! E a bateria, a gente não foi ogado! Alô, Mauro, eu tô contigo, seu teu fã! Seu teu fã, Mauro! Meu presidente Pereira! Alô, Big Boys, muito obrigado pelo carinho e sempre! Muito obrigado! As mãozinhas do outro e balançando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro! Coisa linda! É verde e branco, as cores do seu manto! Coisa linda! Eu te amo tanto! É verde e branco, é verde e branco, as cores do seu manto! Coisa linda! Eu te amo tanto! É verde e branco, eu te amo tanto! A partir de agora, eu não quero saber de mais nada! Só viremos com a cantar, cantar, cantar e cantar! Faz a festa com o bambu! Vamos com Deus! A cristalina, lágrima de Deus! Deixa clarear! Deixa clarear! Um dia, quero me banhar na fantasia! No país vem do mar, as águas vão rolar! É a culpa mudando mais alegria! Deixa clarear! Um dia, quero me banhar na fantasia! No país vem do mar, as águas vão rolar! É a culpa mudando mais alegria! Mas brilha, brilha, pra me adorar! Num céu infinito a se transformar! O dentro da terra escorreu! Na branca espuma, o verde nasceu! Pra durar, pra navegar! No meio de retorno, a imensão! Não tem negros o mar, saiu a imaginação! O mar e o mar é cheia! E ará no rio, sereia no mar! Tem mistério, tem areia! O mar e o mar é como é que vai te levar! O mar e o mar é cheia! E ará no rio, sereia no mar! Tem mistério, tem areia! O mar e o mar é como é que vai te levar! Por essas ondas, por essas ondas, bora levar já! Depois dos oceãs, roloco! Tem água, estoura de pai, oxalá! Deságua, o mar e o mar! Vem, vem, vem! Represervar! Nas cachoeiras, lagos de meiões! Relejar! E orgulho, a cultura, gerações! Água é vida! E ainda sou eu, a cristalina, lágrimas de Deus! Deixa clarear! Do mar! O dia, quero me banhar a fantasia! Do mar e o mar, as águas vão rolar! É o banco, tanto banho de alegria! Deixa clarear! Do mar! Quero me banhar a fantasia! Do mar e o mar, as águas vão rolar! É o banco, tanto banho de alegria! Mas brilha, brilha! Daria a olhar, o dedo infinito a se transformar! O trem de terra escorreu! Na planta esculpa, o verde nasceu! Pra curar, pra navegar! O bem, o diretor não vai envenenar! O trem de terra escorreu! Tá, imagina! É o banco, tanto banho de alegria! O de mar e o mar e o mar e o cheio! E a garra do cir... Serão, não tem, tem, tem! Reigas, pés, 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 péssima! Mas brilha, 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 brilha! Valeu, mar e o cheio! E a garra do cir... Serão, não tem, 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 tem! Reigas, pés, 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 péssima! Amém. Amém. Amém.